Oi, turma! Hoje nós vamos fazer o ditado do trânsito. Para isso, separe o seu caderno e um lápis. Vamos lá? A primeira palavra é carro. Carro. Mais uma vez, carro. Escreva o número 1 no seu caderno e a palavra carro. A segunda palavra é placa. Placa. Mais uma vez, placa. Escreva o número 2 no seu caderno e a palavra placa. A terceira palavra é caminhão. Caminhão. Mais uma vez, caminhão. Escreva o número 3 no seu caderno e a palavra caminhão. A próxima palavra é moto. Moto. Mais uma vez, moto. Escreva o número 4 no seu caderno e a palavra moto. A quinta palavra é cinto. Cinto. Mais uma vez, cinto. Escreva o número 5 no seu caderno e a palavra cinto. A sexta palavra é ônibus. Ônibus. Mais uma vez, ônibus. Ônibus. Escreva o número 6 no seu caderno e a palavra ônibus. A sétima palavra é semáforo. Semáforo. Mais uma vez, semáforo. Escreva o número 7 no seu caderno e a palavra semáforo. A oitava palavra é pedestre. Pedestre. Mais uma vez, pedestre. Escreva o número 8 no seu caderno e a palavra pedestre. Muito bem. Parabéns. Você terminou o ditado do trânsito. E antes de terminarmos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo.